Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui nos nossos vídeos do Polo aqui? Bom, que bicho feio hein? Galera, eu peguei esse ângulo aqui porque tá um sol brabo ali fora, não tô aguentando nem olhar pra lente da câmera aqui de manhã, pega um sol que eu vou te contar. Mas então, vamos começar a sequência aí? Bom pessoal, essa sequência aqui agora eu já vou mostrar pra vocês as peças que chegaram, o que a gente comprou, tá? E vamos ver o que a gente consegue gravar hoje, beleza? Então é isso aí, ó o Predador aí hein? Quem já viu o vídeo rolando dele dando umas pilotadas na motoca? Vou virar aqui e vou mostrar pra vocês, colocar na posição aqui. Pessoal, então vamos lá. Vê se eu consigo mostrar tudo direitinho pra vocês aí, beleza? Bom, aqui... Acho que o áudio vai ficar legal aí. Aqui nós vamos usar o fio pro alto-falante, né? Próprio. Aqui nós temos aqui... Aquelas... Espaguete. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente usa em ligação, tá? Você coloca o fio, você não precisa de fita isolante aqui, tá? Termo-retrátil. A palavra certa é esse espaguete aqui. Termo-retrátil. Tranquilo? Então aqui tem de várias medidas, tá? Mais grosso um pouquinho. E... Mais fino um pouquinho. Beleza? Vamos lá. Os alto-falantes... Aqui, galera, eu vou colocar esse alto-falante aqui na porta, tá? Esse alto-falante aqui na porta é da Buster. Ele é... 800 watts de potência. Deu pra ver aí. 800 watts de potência. Por quê, galera? Só porque eu me avisei, eu falei pra vocês... É... Como o carro é sedã, tem um som até bacana, mas lá dentro... Fica muito desconfortável se aumentar o som pra tentar compensar o abafamento que dá pelo porta-malas, tá? Então vão ser dois aqui, tá? Nós vamos usar dois. Então tá aqui os alto-falantes. Beleza? Aqui, galera, nós vamos colocar esse módulozinho aqui, ó. TL500, tá? Um módulozinho bacana, mas bacana mesmo. Show de bola, show de bola. Esse TL500, tá? Fica bacaninha. Ele é o seguinte, você coloca ele aqui, ó. Ele só entra... É... De acordo com o volume do som. Na hora que você aumenta o volume, ele liga sozinho. Então não corre isso dele ficar ligado, tá? Gastando energia à toa. Então, tá aqui o módulo. TL500. A gente vai colocar separado. Aqui tem mais dois alto-falantes aqui da Hurricane. Esse daqui eu vou colocar no painel, galera. Que esse carro... Olha aí, ó. Eu vou colocar no painel. Por quê? Que esse carro aqui, ele tem a opção de você... Ele tem a saída já pra você colocar o alto-falante no painel. Fica show de bola, tá? Então eu vou colocar esse alto-falantinho aqui, ó. Olha aí, pra você ver que top. Depois eu vou mostrar melhor, galera. Tranquilo? Então vamos colocar esses dois no painel do carro. Esse custou barato, tá, galera? No painel do carro. E esses dois aqui, nós vamos colocar na porta do motorista e na porta do passageiro, tá? Lá atrás eu vou ver se eu uso os que estavam na porta pra colocar, senão nem vou colocar. Então tá, galera. A gente tirou todas as partes de vidro elétrico antigo que tinha no carro. Esse módulo que nós vamos colocar aqui, galera, da Pósitron. Ele é melhor de instalação, pelos que eu tava vendo aqui. E ele já tem um sistema aqui de antes-esmagamento, tá? Ele já tem um sistema de antes-esmagamento. Então nós vamos colocar esse daqui. Que eu já faço subida e descida dos vidros. Tranquilo? E nós vamos colocar também esse alarme aqui da Pósitron. Que é fantástico, fantástico, fantástico. CyberPX 370BT. Esse BT aqui, galera, ó. É de Bluetooth. Tá? Ele é show de bola. Show de bola mesmo. A vantagem dele, vou mostrar aqui pra vocês. Que você configura ele todo pelo celular. E também você tem um aplicativo. Show de bola só tá instalado aqui. Ó. Só tá instalado aqui o aplicativo. Mas você aciona da garagem da sua casa o carro. Ele conecta com o carro, tá? Conecta com o carro. E por aqui, você habilita o alarme. Desabilita o alarme. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Só pra vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Aqui a gente trava. Trava o alarme por aqui. Tira o som do alarme. Você pode descer os vidros por aqui. Tirar o... Piscar os faróis. Bom, depois eu vou explicar tudinho pra vocês. Como é que funciona. Certo? Então nós vamos usar esse alarme aqui da Apóstolo. Tá? Que é fantástico. Que mais que chegou pro carro? Ah, tá. Aqui, galera. Aqui atrás, ó. Tá? As conexões. Pra gente encapar, né? Tudo certinho. Os terminais, na verdade. Pra gente encapar o... Perdão. Os fios dos alto-falantes. Aqui tem dois terminais de porta. Tá? Interruptor de porta. Perdão. Porque o meu tem um que até sumiu. Acho que tá caindo dentro da porta e deve estar estragado. Eu coloquei dois. Até porque eu acho que a lâmpada de teto não... A lâmpada de teto não tá funcionando. E eu acho que é por causa dele. O que mais? Ah, tá. Aqui. A gente tem um kit. Esse aqui já não é de qualidade. É Xing Ling. Tá? Mas eu não achei da Apóstolo. De... Travas elétricas. As minhas não estão legais. Eu nem lembro. Na época tava funcionando algumas. Depois da batida parou de funcionar. E o que mais que eu não mostrei pra vocês aqui? Ah, tá. Aí tem algumas peças aqui. Mas isso aqui é da parte do ar-condicionado. Tá? Essa aqui é a válvula. Não tá... A vida do meu carro estragou. E a setinha aqui. Quando eles foram lavar o carro lá. Encontrei ela dentro do porta-luvas. Quer dizer, caiu. Eles nem pra falar. E eu achei aqui a tampinha da marcha dele, tá? Falta mais algumas coisas, galera. Falta aí... Bom, faltam bastante coisa. O ventilador interno. Eu não tive tempo nem de procurar. Mas hoje a gente vai começar a instalação. Eu vou ver ali se eu começo a instalação das travas. Ou se eu começo a instalação aqui do módulozinho do som. Que eu não sei o que a gente vai conseguir gravar hoje. Então vai ser isso. Beleza? Vou preparar a câmera aqui. E vou ver qual que é a instalação que a gente começa. A gente começa pelas travas. Ou pelo módulo do som aqui. Já instalando a parte de som do carro. Tranquilo? Então aguardem aí.